Salve rapaziada Playzinha de Chopper Pra passar raiva Vou fazer os outros passarem raiva Não vou, não vou Hoje eu to tranquilinho Tomei um maracujina To tranquilinho O que? Esse cara não morreu Ai esse jogo é ridículo Caralho, não matou mano Pode vim pô Pode vim Pode vim Ai travei, travei O Data Ele trava no canto Que isso gente Cês tão foda também Pô, se eles nasceram aqui dá pra segurar Mas eles podem ir pelo outro lado O Hardpoint é nosso UAV online Hostiles tem o Hardpoint Choper é muito gostosa Choper é muito gostosa Choper é muito gostosa Ah escutei e passa do meu lado Morreu no Molotov Contato com o inimigo Contato com o inimigo Ai Vou morrer, quer ver? Ai Tá subindo ai Por que moço? Ui Nem vi de onde Essa arma é muito boa Pra quem não quer passar estresse Mas ele é fácil de jogar Só que tu tem que ter um pouquinho de noção de jogo Também não é de qualquer jeito Mas ela Ai Deletado Já? Que isso gente Gente Então toma Advanced ai O maluco puxou choper também Tá, tá campeonando na janela Vem tranquilinho filho Não afoba pro teu pai assim não Ai meu Deus Na hora que eu pensei em correr Isso aqui é ridículo cara É ridículo Ridículo que cara chega e encosta na parede Tu não consegue pegar ele Porque tem várias parede aqui que não vara E ele sai matando todo mundo E não tem como você fugir Porque o jogo não tem movimentação É lento pra caralho Então não... Tu só erra Tu só erra o tiro Tu só erra o tiro dessa merda aqui Se tu for um botzão Um botzão Tu tiver usando só a metade do teu cérebro Aí tu erra Se tu conseguir usar 2% do seu cérebro Se tu conseguir usar 2% do seu cérebro Se tu conseguir usar 2% do seu cérebro tu não erra Será que a partida vai ficar difícil de nada? Será que a partida vai ficar difícil de nada? No code tudo pode acontecer né Assim galera, assim ó Já chega no pré-file, fodeu no geral Que isso Desse jeito Desse jeito Tem que chegar na ignorância logo Botando todo mundo pra mamar Naquele pique Eeeh Boca Eeeh Na cara Eeeh Vai subir não O outro tiro Fiquei travando Do caixote O outro tiro Passou entre as pernas do cara Mano Vê se isso pode Bia Bia Vou te botar pra mamar Vagaboda Temos testes Os hostiles têm capturado o hardpoint O hardpoint Lockdown Bia Bia Vou te... Era ela? Não Cadê? Não sei quem é Esse aqui é o ViniPlace Ah Bia Bia Vou te botar no teu botão Fica com essa tua briga Brincadeirinha minha Olha o ViniPlay ViniPlay é ruimzinho Aprendendo a jogar né Vini É assim merda Logo logo tu chega lá cara Oitão tá jogando há muito tempo Hehehe Tá jogando há muito tempo Mas não adianta muita coisa Tá indo pra onde? Pra pagar pedágio Acabou a play Ah Eu ia dar última deletadinha Que delícia Conferência 一直 de voituman Contacto com o inimigo É muito perto, lutem mais Caralho, olha o dano disso, pegou longe pra cacete Que isso papai Esses malucos aí que usam NQRVK Vira e mexe tem hack usando essa merda Não sei se é o caso desse Mas eu joguei contra um, esse aí parece que não, ainda não ligou né Mas provavelmente é hack Daqui a pouco ele começa a apanhar, ele liga no meio da play Tá ligado? Só cheatado, só cheatado Ah, o jogo é cheio de cheatado no jogo mano, cheio de cheatado no joguinho É o que a gente tem na mané, é o que a gente tem Hard point contested Hostiles have the hard point Hard point is ours Tá foda mano, jogar contra os cheaters desse servidor aqui Tá foda mano, jogar contra os cheaters desse servidor aqui Meu pai Tango Hard point locked down Enfim 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 He's taking the lead Enemy contact Hard point contested Hard point contested Hard point lost Hard point Hora que eu puxei o trabocco velho Esses caras estão jogando em Doom mano, quando um não tá cheatando, o outro tá cheatando Aí um carrega o outro, tá ligado? Ficou brincando de top rank, cheatando no jogo Pierre, vê se tu cai nesse log com esse Shaq Olha esse cara velho, olha esse cara velho Que maluco ridículo mano, ridículo Totalmente cheatado Totalmente cheatado, totalmente Totalmente Olha lá, um não tá usando, o outro tá usando Tão jogando em Doom com certeza E é assim mano É assim, o que que eles fazem? Eles jogam uma partida cheatado Vou botar a... Vou explicar pra vocês como é que funciona É igual aquele Grand Killer E é igual o outro... O outro cara que eu esqueci o nome Que eu joguei contra ele É o mesmo Nick Mesmo Nick Aí... Eles começam apanhando Eles começam apanhando na Play Entendeu? Eles começam apanhando na Play Aí ele vai e liga Quando não é isso Eles começam cheatado Entendeu? Aí quando já tá na vantagem Ele desliga Entendeu? Agora ele começou a morrer ó Desligado Porque já tá na vantagem absurda Aí ele vai e desliga Pra morrer um pouquinho Entendeu? Agora quando a partida tá... Tá apertada Tu vai ver eles no talo No talo, no talo Não morre uma vez Tu não pega de lado Tu não pega de costa Impossível O cara cravando tiro em todo lugar Já se... Aí ó... Agora tu mata pô Porque desligou Desligou o cheat Entendeu? Agora no começo... Virou... Virou outro jogador Entendeu? Do nada O cara vira outro jogador Olha isso aí Olha isso aí Vira outro jogador Pô Entendeu? Aí se apertar a partida de novo Ele vai lá e liga de novo Pra ganhar Aí a partida tá tranquila Ah, vou desligar aqui ó Vou deschavar Vira outro jogador mano Ridículo, ridículo Ridículo Tá jogando em duo com esse RVK aí Tudo cheat mano Usa esse nick aí RVK e cheat Pra mim é Foda-se Aí ele fica... Fica ligando e desligando a porra do cheat Que mundo Botzão Botzão do caralho Cheater fedido Bora cheatado Duvido que não ligou de novo Duvido Se não ligar não ganha essa partida não filho Não ganha Ah, mas agora pegou o outro ponto lá A gente não vai conseguir pegar não A não ser que o meu time... O que é o seu bot? O que é o seu bot? Caralho O tiro não pega no cara! O tiro não pega no cara velho! Ah mano Devia ter matado ele ali Ah mano Devia ter matado ele ali Se eu tivesse matado ele ali Que baguim agora Caralho vamos ganhar Ganhar Ganhamos do cheatado velho Cheatado desligou Cheatado desligou O cheat no meio da play E perdeu Que que é isso? Cheatado fedido Vocês não enganam não Vocês não enganam Vocês liga, desliga Entendeu? Vira outro jogador no meio da play Tá ligado? Daqui a pouco o cara tá... O cara tá matando todo mundo velho Todo mundo Daqui a pouco ele... Vira um bot Aí daqui a pouco ele tá matando todo mundo de novo Aí uma partida O cara tá devastando o lobby Na outra ele tá sendo enrapado Ah mano Vocês são muito filho da puta É isso que vocês são Filha da puta da pior espécie Vocês transitam pelo esgoto Rato! Vocês são rato! Rato!